E acabou ficando no empate em um jogo sem muitas emoções. O duelo entre os xarás não teve um cardápio recheado de grandes lances. Sobrava vontade e mais faltava tranquilidade. Típico de uma estreia de campeonato, mas apesar da pouca inspiração, teve gol na primeira etapa. Quem abriu o placar foi o Alvi Rubro Mossoroense. Na cobrança de escanteio, o zagueiro David Silva nem precisou subir para colocar a bola no fundo do gol. 1 a 0. Porém, não deu tempo para comemorar. Logo após o reinício da partida, o potiguar seridoense foi para o ataque. Em uma jogada que misturou sorte e categoria, o atacante Roberto Xavier encobriu o goleiro Pedro e deixou tudo igual. 1 a 1. Apesar da mexida no placar, o jogo seguiu morno. A cobrança de falta de Iveson balançou a trave. Por falar em trave, ela também apareceu numa jogada despretensiosa do lateral Maikinho. Essa teve a contribuição do goleiro. E no primeiro tempo, o placar ficou nisso mesmo. Na volta do intervalo, o cenário não mudou. O jogo seguiu sem muitas emoções. O Alvi Rubro, por jogar em casa, ainda tentou assumir o comando da partida, mas seguiu pecando nas conclusões. E na melhor chance da segunda etapa, o atacante Juan não conseguiu concluir o que seria o gol da vitória do time moçoroense. Resultado final no Nogueirão. Potiguar de Mossoró, 1. Potiguar de Currais Novos, também 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 1. O que é isso?